Minhas bonecas e meus bonecos, bem-vindos a mais uma sexta-feira de vídeo aqui no canal Bonecópolis. Hoje é dia a dia, depois de algum tempo sem, né? Vamos ter um novamente. Vocês vão acompanhar três processos de peças vintage, né? Duas diretas dos anos 80, que são a maligna Iso-Dak, vintage da coleção Mestre do Universo. A outra é um Batman antifísio da série animada. Lá, esse é especial, porque eu tive ele quando eu era adolescente. Foi o primeiro Batman que eu consegui, depois de muito tempo sem ter Batman na minha coleção, né? E eu fui um presente do Solon Assef, do canal Os Meus Mineiros. Contei essa história no Instagram, se vocês forem lá, tá lá o post, né? Só que o Batman que eu tinha desse, ele virou um Space Ghost, né? E eu meio que me arrependi depois de ter feito esse curso. Só não desfi, porque eu gostava muito desse curso. Eu ainda gosto dele, né? Mas ganhei esse presentaço, né? E eu tive de dar uma ajetadinha nele. Mas enfim, ajeitei os três. E vocês acompanham agora, e vocês acompanham agora, esse processo todo. Eu consegui este Zodak recentemente, até consegui uma pistolinha pra ele. Só que o problema é que ele não tinha o colete dele. O que a gente faz? Ah, a gente faz um... Com biscuit. Calma, Zodak. Aqui já tô fazendo uns pedacinhos, aos poucos. É assim que eu deixo secando a figura. Mas tá dando certo. Aliás, a minha maligna, se vocês repararem, ela também tava faltando esse monte de pecinhas aqui. O antigo dono arrancou. O que eu vou fazer? Faço também de biscuit, o que foi arrancado. Como vocês podem ver, já adiantei a maioria dos detalhes aqui, né? Fiz muito no meu estilo mesmo. Zodak, mesma coisa. A parte da frente, pelo menos, já tá bem encaminhada. Já estão prontinhos para pintar. Tanto a maligna quanto o Zodak. Pintar ele também, né? Pra aproveitar. Os cantinhos aí que são bem complicados. A gente vai fazendo. Sequinho. Agora é só passar o verniz. Vamos deixar secar primeiro, né? Pintando a maligna também. Fazendo... Não só pintando aqui onde eu tô... Reformei, mas também. Pintando as botas. A máscara que acabei descascada. Já colocando o verniz também. Porque já pintei, né? E aqui estão prontinhos os dois. O Zodak com o qual, infelizmente, eu não vou ficar, mas... Tô bem orgulhoso do resultado final. E a maligna que vai ficar comigo. Com o seu torso restaurado. Algumas pinturas descascadas restauradas também. E é isso. Quanto ao Batman... Bom, vocês viram lá no meu Instagram, né? Que eu consegui... Eu ganhei esse... Batman To Freeze. Da Batman The Metal Series. Fique feliz pra caramba. Agradecendo aqui o solo mais uma vez. Só que ele tá um pouco amarelecido, né? Tem que dar uma ajustada nele. E aí, o que foi que eu fiz? Usando aquela famosa técnica de clareamento. Usando água oxigenada. Exposição à luz. Dei uma clareada que ele tava meio amarelado, né? Vamos agora... Ajeitar a pintura dele, né? Que tá tudo descascado aqui, né? Bora ver isso. Já tô até com as... Eita! Enfim. Tem que ter preparo, né? Eu já vou agitar as tintas aqui. Pintar também as partes pretas, né? Que descascaram. Enquanto isso aqui seca. E aí, eu vou agitar também as partes pretas, né? Depois que eu pintei, eu tava me batendo pra fazer o símbolo oval dele. O que que eu fiz? Tá vendo? Porque é bom guardar cartela. Pedi aqui, olha. Recortei. Deixei no formatinho. A gente pega. Agora só falta a capa. Olha que interessante. Semana passada, encontrei aquelas esquecidências de DVDs no lixo. No meio, tinha essa capinha de Batman. Sem sacanagem. Eu encontrei no meio. Não sabia te fazer com ela, mas agora... Ela vai quebrar o galho. Para o meu novo... Batman. Vocês sabem qual é a parte chata? É que... Por muitos anos eu guardei os equipamentos dele, né? Que vocês viram naquela foto da descrição. Ele tem um escudo que lança um batarande e tudo e tal. Eu tinha tudo isso guardado. Só que eu não tô encontrando. Eu tô realmente com medo de ter me desfeito disso. Eu não tenho me lembrado de ter feito isso. De repente... Eu me entreguei pra algum amigo fazer custo e não tô lembrando. Então eu tô vasculhando aqui em casa desesperadamente. Então bora fazer assim. Se eu achar... Eu coloco nele e posto a foto. Torço pra que eu tenha guardado num lugar bem guardado que eu não tô encontrando. Mas é isso. Vocês gostaram do projeto de hoje? Gostaram do vídeo? Deixem nos comentários. E... Se vocês gostaram, deixa aí o seu like. Se vocês estão gostando do conteúdo, se inscrevam aí no canal. É isso pessoal. Muito obrigado pela visita e até o próximo plantão aqui no canal Bané Comples.